O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provir de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provir de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.